Sejam bem-vindos ao nosso canal, se inscreva e deixe seu like e vamos direto para a notícia. Apresentadora Ana Furtado revela câncer e o Brasil ora, queria abrir meu coração para todos vocês. Começa Ana Furtado, relembrando quando descobriu o seu tumor. Foi um baque muito grande quando eu recebi a notícia, mas apesar de tudo, eu busquei de todas as formas. Toda a minha coragem, toda a minha fé e toda a minha esperança para conquistar a minha cura, continuou a apresentadora. Furtado ainda revela que está no processo de fazer o tratamento pós-cirúrgico, que inclui a quimioterapia, mas revela estar com muita fé para enfrentar esse momento da vida. Quero me solidarizar nesse momento com todas as pessoas que estão passando pelo mesmo processo que eu estou passando. Aqui eu deixo todo o meu amor e o meu carinho em toda a minha força para vocês. Coragem, finalizou. E aí o que você achou? Comentem. Muito obrigado por nos assistir. Deixe seu like e sua opinião e ative as notificações para ficar por dentro de tudo. Voltem sempre ao nosso canal. Grande beijo e um forte abraço. Fui. Fui.